Música Santa Teresa é uma cidadezinha da Serra Gaúcha com menos de 2 mil habitantes. É uma cidade quente, banhada pelo rio Taquarim e o Arroio Marrecão. Nesse cenário bucólico, embelezado por 20 prédios históricos tombados, também cresce a agricultura orgânica. Teve algum momento da tua vida que isso despertou em ti, que tu percebeu que era o que tu queria? Sim, quando eu fazia parte da cachaçaria e saia pra fazer vendas fora do estado, conhecendo hoje, graças a Deus, todas as capitais do Brasil. E vendo realidades diferentes e formas de vidas diferentes. Então, cada vez mais eu me convenci que o melhor lugar pra se viver era Santa Teresa e o meu lugarzinho aqui que eu vivo, que é lindo e maravilhoso. Porque hoje são 5 pessoas que a gente consome os itens produzidos aqui na nossa propriedade. E com o excedente e o resto da produção que você tem aqui, fazendo a venda pra restaurantes que seguem a filosofia do orgânico. Na qual um deles é o Vale Lústico do Rodrigo Belloni. E há quanto tempo a propriedade é orgânica? Ela já é orgânica há 15 anos, porque era do cultivo da cana-de-açúcar, focada pra produção de cachaça, na qual era da cachaçaria que eu fazia parte, que eu era sósia. E hoje ela vem se tornando uma propriedade com a diversificação, atingindo o patamar de 100% de itens orgânicos pra minha alimentação. Que legal. Me fala um pouco como foi a transição desses 15 anos. Na verdade, vinhamos do cultivo de milho, o meu pai vinha do cultivo de milho, soja e trigo pra venda pras grandes empresas. Mas sempre focando a produção sem veneno. E nos anos 90, teve a oportunidade do meu pai plantar uva, mas na época era só uva convencional. E aí, o meu pai se negou a plantar essas uvas, essas pareiras, porque tinha que usar herbicida e fugicida. Então veio uma cultura desde o meu avô, do meu pai, e a transição ocorreu naturalmente. Na verdade, orgânico já existia, mas não existia a certificação em si. E agora, nesses 15 anos atrás, foi feita a certificação pra ter o certificado perante o Ministério de Produtor Orgânico. Mas na verdade, a produção orgânica sempre existiu, só não era certificado. Hoje, pra mim, viver em Santa Tereza é pensar numa expectativa de viver no mínimo até os 100, é claro. Vivendo nesse paraíso, consumindo itens orgânicos e tendo uma vida sem estresse, uma vida natural. sem muito luxo, mas com o luxo essencial, que é ter a companhia dos meus cachorros, da minha família, poder capinar com meu pai, poder almoçar com eles todo dia, jantar com eles todo dia, e poder ir dormir nove e meia da noite, que eu faço todo dia. Em 2015, eu fui procurado pela Globo Produções e Novelas, pela parte de produção, pra participar das gravações da novela Tempo de Amar, porque eles precisavam de juntas de boi. Então, já olhando a questão local, eu fiz o contato com meu vizinho, que ele ainda trabalha a moda antiga, que é domar boi de canga e vender juntas de boi pra pequenos produtores que não querem usar trator na propriedade, que é o meu caso. Então, a Globo procurou pra conseguir juntas de boi, pra fazer as cenas que utilizavam boi e caroça. Então, pra mim, foi uma oportunidade única, porque a partir do segundo capítulo, às 15 para 7 da tarde, da noite, no caso que era inverno, eu apareci nas telas da Globo fazendo uma cena com uma junta de boi e uma caroça e contracenando com o Tony Ramos. Então, foi uma experiência única e com uma oportunidade que apareceu de uma forma natural. Mas nessa questão de experiência, eu não deixei de lado quem realmente faz isso todo dia, que era meu vizinho, chama-se Agostinho Trintim, e que vive do trabalho de negociar e domar juntas de boi de canga, até hoje, que é um trabalho que praticamente está extinto na região. Eu sempre gostei mais do conhecimento mais antigo e sempre gostei de fugir do tradicional. Por exemplo, hoje aprendi com meu pai a olhar pro céu e dizer o dia que vai chover ou a hora que vai chover. Eu aprendi com meu pai o jeito certo de plantar um aiquim, uma batata, um pé de milho, a temporada certa, o mês certo de plantar. E nunca gostei da coisa muito pronta, eu sempre gostei da coisa mais difícil, a coisa que tem que ser buscada, fugindo do tradicional que a sociedade nos impõe. Queria que tu falasse agora, então, Michel, quais são os planos que tu tem pra essa propriedade? Quantos hectares tem aqui e o que tu pretende fazer em cada canto? Hoje a propriedade são nove hectares de cultivos, no total são doze hectares. Treze hectares são preservados com a mata de reserva natural obrigatória hoje na propriedade. Os outros nove hectares são esses cultivos diferenciados, focando a alimentação e a agricultura de subsistência, o que seria a busca dos que os nossos antepassados faziam. Aproveitando a volta da minha segunda irmã pra casa, então a gente vai unir esses dois conhecimentos, que é a parte de produção com a parte de aproveitamento desses alimentos, focando a culinária, porque a comida de mãe sempre é boa e hoje a comida que minha mãe faz e que minha irmã faz pode ser utilizada no restaurante. Então a gente tem uma casa com noventa anos de uso praticamente, que é a herança do meu avô, então pretende-se fazer a restauração dessa casa e trabalhar com pequenos grupos para mostrar desde o processo de produção, manipulação e servir um almoço, um jantar, só com produtos aqui da propriedade. Hoje falando de Santa Tereza quanto cidade turística, ela está ligada ao Vale dos Vinhedos, que hoje tem uma visitação de no mínimo 350 mil turistas ano, e está vizinha de Montebello, que também tem uma baita visitação anual. E Santa Tereza, brinca-se que ainda não foi descoberta. Mas no momento que for descoberta turisticamente pelo acervo de casas antigas, pelas belezas naturais e pelo conjunto de propriedades rurais que estão focando o orgânico, que é o que desperta conhecimento nas pessoas hoje, ela tem todo um polo turístico para ser um Vale dos Vinhedos ou ser uma cidade a exemplo de Bonito do Mato Grosso, que é um dos segundos pontos mais visitados hoje no Brasil. Ou ser um caminho de pedra também, que as pessoas tanto querem visitar e que está aqui, escondida num pequeno paraíso, mas que é lindo e tem que ser visitado. Então é um caminho que não vai acontecer de hoje para amanhã, mas tem futuro e vai acontecer. Isso eu tenho certeza porque eu e minha irmã somos as pessoas que estão aqui trabalhando e fazendo o possível para isso acontecer. Então é o diferencial que Santa Tereza tem, que é ter o tombamento do patrimônio histórico junto à paisagem verde do município. Então além do turista vir e olhar para as casas, ele vai ter todo um entorno verde que vai encher os olhos como a gente está vendo nessas filmagens. Nós estamos aqui desde 36 com o meu avô, com o meu pai, eu, o Bruno, meu filho e agora apareceu a quinta geração para dar oportunidade, se Deus quiser, ao nosso projeto maior. E sempre elaboraram vinho sem adição de nenhum produto químico. Desde lá atrás com o meu avô, com o meu pai, eu e agora o Bruno, que é o meu filho. E então, eu sempre tive um sonho de elaborar vinho. E o meu sonho era tão grande que podia ser uma garrafa. Óbvio, assim, em garrafa, jamais em garrafa toda. Então, final de 2015, minha prima, a Lisete Vicari, da Domínio Vicari, que também elabora esse tipo de vinho, sem adição de produto químico, pediu ao Antônio, tu me queres começar a elaborar vinho? Eu pensei 20 a 30 segundos e eu falei que sim.